Las Vegas é realmente um lugar que parece sempre um convite a uma boa aventura. Seus cassinos podem levar um destes aventureiros às alturas, com a mesma facilidade e velocidade que pode deixá-lo até sem as calças. O Top 5 de hoje apresenta cinco filmes em que o céu, as roletas, as fichas e os caça-níqueis são o limite. Se você for do tipo aventureiro que curte uma boa dose de emoção e adrenalina, a cidade de Las Vegas é o porto seguro para hospedar os forasteiros dos mais variados tipos e de origem diversas. Ou seria porto inseguro? Imagine um casal feliz e bem-sucedido. Ela uma corretora e ele um arquiteto, dispostos a investir na casa de seus sonhos, Os pombinhos em questão acabam tendo prejuízo na construção e vão apostar tudo o que lhes resta em Las Vegas. Falidos recebem a proposta de um homem milionário, mais conhecido como Robert Redford. Ele pagará um milhão de dólares para dormir com a bela Diana. Diante de uma proposta indecente como esta e com um azar no jogo, o amor deste desesperado casal vai precisar de muita, mas muita sorte mesmo para resistir. Talvez tudo fosse diferente se eles tivessem frequentado o mesmo clube de Ben Campball, que ensina os garotos prodígios a se especializarem na contagem de cartas no jogo. Baseado em fatos reais, Ben resolve com as novas habilidades adquiridas ir para Las Vegas, na esperança de se dar bem na cidade. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperado. Mas podia ser pior. Isso se Ben e seu grupo fossem tentar a sorte no cassino de Ace, Holstein, Nick Santoro, um amigo de Ace que trabalha para a máfia, e Ginger McKenna, a esposa infiel de Ace, que é uma ex-prostituta que adora dinheiro. O filme narra a ascensão e a queda destes personagens em Las Vegas. As mentiras, as traições, a violência e a constante tensão que existe no caminho que lhes dá dinheiro e poder, mas que também os destrói. Para passar a perna em Ace, Holstein e companhia, seria necessário um grupo igualmente treinado, porém com outros artifícios. Liderados pelo ex-presidiário Danny Olsen, uma quadrilha de 11 maus elementos, planeja roubar 3 dos maiores cassinos de Las Vegas, em plena noite de luta internacional. Mas se esses 11 homens quisessem mesmo guardar segredo, não seria o mais indicado contar para um roteirista ainda mais alcoólatra, certo? Sem emprego em Hollywood, Ben vai para Las Vegas decidido a beber até morrer. Lá conhece Cera, uma prostituta que se apaixona por ele e o convida a morar em sua casa. Para que isso aconteça, ele impõe apenas uma condição. Bom, sendo assim, o filme em questão não teria melhor título, seja para resumir a proposta de Ben, quanto para dar fim ao Top 5 desta semana. Despedida em Las Vegas.